Olá, para você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta quarta-feira. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Holanda para desarticular uma organização criminosa acusada de tráfico de drogas no Centro Internacional de Encomendas dos Correios em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Os agentes cumprem sete mandados de busca e apreensão. Essa fase é um desdobramento da Operação Hexa, deflagrada em fevereiro deste ano. Já estão liberados os saques de até R$ 500 do FGTS para correntistas da Caixa, nascidos de setembro a dezembro. Nesta etapa serão beneficiados cerca de 12 milhões e 600 mil trabalhadores. E a Frente Parlamentar Mista da Educação promove hoje o Dia de Mobilização pela Educação. Essa movimentação vai acontecer de maneira virtual por meio da hashtag Educação na Frente nas redes sociais. O evento também marcará a data no Salão Nobre do Senado Federal. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios ABC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!